O que tu quer dizer, vale 150k, né? Minhoquinha. Ixi, João. Ixi, João. Então, toma. É o... Tá. Pois é. Olha o Marcos aí, eu falei assim. Olha o meu, 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 minha perna. Minhoquinha. Porra, João. Não, não tem mesmo aqui, não tem rolo aqui, tal. O Gil falou que vale mais. O Tacticá falou aqui, VIP3 vale 150k, né? Aí eu falei, sei lá, o Gil falou que vale mais. Mas vai. Mano. Mano, se eu tenho VIP3. Ganhei um. Ganhei mais do que 150k, 150k, claro que vale mais, velho. Depende da sua loja. Se ele comprou VIP3, fazia uma loja de merda, tipo a do João, ele não ganha nem 10 maniapos direito. Só uma nada pro Gil, mano. Esse Marcos aí também tá falando essas perguntas pra mim, mano. Não, menino, não faz sinal, rapaz. Você vai renovar, renovar sua vida. Filha da puta, eu já falei assim, tá? Vê que vou. Se parto, vou comprar, porra, VIP3, se a mamãe deixar. Se a mamãe não autorizar, se ela tá gravando. Aí, talvez, só talvez, eu vou comprar. É, isso aí. Saca. Mas aí, tem que ficar respondendo pra todo mundo. Não sei, não sei, não sei. Eu te gasto, cacete. Vamos lá, comendo tão... delicious. Vamos lá, partiu pro latim. Se tu não renovar. Ah, ele não renovou hoje. Ele tá perguntando aqui. Não renovar, não renovou hoje. Ok, Vieto. Se tu não renovar, tu me dá meus itens? Tu me dá seus itens? Eu nem entendo. Essas pessoas acham que acabou o VIP, acabou a vida na mania, né? Mas é tudo escroco. que é... Pá, não. Viu que eu cheguei aí, ó, Pá? Eu não tô pedindo, tá mandando. Só que não, filho de uma puta. Deixa eu tirar aí. Tchau, tchau, tchau.